E aí, pessoal? Então vamos conversar sobre esse filme que ele tá aí presente no Prime Video e eu achei ele muito legal porque é um filme que eu não ouvi falar que ia sair, né? E, querendo ou não, a gente tem um elenco relativamente bem famoso, então eu nem tava esperando tudo isso, e é uma história muito triste, muito chocante, que é a história do Harry Heffitt, que foi um lutador, um boxeador, né? De dentro de um campo de concentração. Então ele já começa, assim, cheio de... ele tem várias visões ali da época do nazismo. Eu achei muito incrível, eu acho que é um pouco que o ator emagreceu, mas também um pouco de maquiagem, e a maquiagem tá muito incrível, assim, parece que ele realmente emagreceu muito pra fazer o filme. Não sei até que ponto ele emagreceu, mas muito chocante, assim, e ele se obrigou a lutar nos campos por causa de um nazista, e o que é mais triste, mais chocante, que é uma história real. E ele não tinha escolha, era ele, ou era a sobrevivência dele, ou o próprio nazista falava, tu que escolhe, é a pistola ou é o gás. Então, assim, é um filme muito tenso, e tem umas coisas bizarras, é o Ben Foster que fez esse ator, esse personagem. Eu não sei, eu conheço ele de algum lugar, mas eu não lembro de qual filme. A gente tem também o Danny DeVito, tem uns outros atores também famosos, e aí o Peter Sasgard também me surpreendeu, porque eu não tinha visto que tinha ele, e aí reconheci ali na hora do filme, né. E é muito triste, assim, e ele tá sempre em busca do amor. Ele tá sempre em busca de um amor que ele teve antes do campo de concentração, e ele não sabe, e ele vive com aquele passado, com aquela sombra, procurando a Leia, sabendo, assim, onde que tá ela, será que ela morreu, será que não. E devia ser uma coisa muito horrível isso, tu saber que, possivelmente, né, na real, toda a tua família, né, foi pra um campo de concentração, e tu não sabe quem se salvou e quem não, né, é horrível. E me chamou atenção, porque eu não pensava, né, sei lá, não tinha pensado nisso, mas esse lutador, ele lutou com o rock marciano, que é o que inspirou o rock Balboa lá, o Stallone, aí escreveu o rock também, né. Então, eu achei muito interessante, eles fazem ali uma pontinha com o rock marciano, e mostram a trajetória, e, nossa, é um filme, assim, bem triste. E o final tem um desfecho um pouquinho menos triste do que o começo e o meio. Mas é bem triste, assim, e mostra bem o horror das coisas, né.